Onde? Vim estádio, do lado do oeste Na via da 17 Deixa o HT já preparado e tal Marcelo, Marcelo Marcelo, do lado do oeste Do lado do oeste Tá me ouvindo? Aqui vai entrar dentro do oeste Na frente do oeste Vai pegar a via da administração Ele tá ao lado, ao lado Aqui da 3 da Sul Ó, o moleque circuitou, hein O moleque circuitou Bem rápido, bem rápido Ó, ele vai entrar na 3 da Sul 3 da Sul, Speed Race Ele tá entrando aqui na Speed Race Marcelo, ele tá na principal da 3 da Sul Principal da 3 da Sul Ele entrou na rua, hein Entrou na rua Conjunto Kilo Giro Rádio, giro Rádio, tá vazando Rádio Conjunto Kilo da 3 Se é a Jack 22 É, prioridade das comunicações Acompanhando aí o Fox Corbranca da 3 3 da Seilândia Sul Conjunto Ok 1 barra 3 da Seilândia Sul 1 barra 3 da Seilândia Sul, hein 1 barra 3 da Seilândia Sul Entrou com o conjunto Conjunto Mike Conjunto Mike Sim, vem, bode Tem Ok, ok Acompanhando o Fox da Corbranca da principal da 3 da Sul Vai pinar, vai pinar Para, 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 filho da puta Acompanhando o Fox da Seilândia Sul